Música Queima nossos corações com línguas de fogo, fogo, fogo Novo Pentecoste em nós Faz arder de novo, de novo, de novo Espírito A paz de Jesus esteja em vossos corações Estamos unidos novamente nesse cenáculo de amor, né Ana? É um cenáculo É um cenáculo de amor A igreja, ela vive essa experiência nesses dias de preparação Como também os apóstolos e Nossa Senhora estevem Se preparando Você precisa também se preparar Você precisa viver essa preparação Não dá pra receber algo se a gente não se prepara, né Ana? Não, nós precisamos Que o Espírito Santo alcance você como você está vivendo hoje O dom que você mais precisa nesse dia Então é com essa motivação Que o Padre quer também motivá-los, né? A pedir esse dom que você viu durante esses dias Dados, Adão Morena A importância dele com a nossa vida E clamar, e suplicar, e implorar Esse é o dia que a gente vai viver essa experiência juntos Mas só recordando também das nossas intenções Não podemos esquecer Estamos rezando pelo nosso querido Monsenhor João Zambi Então você precisa também fazer também essa obra de caridade Que é rezar também de forma especial Não só pelo nosso Monsenhor João, né? Mas a gente está rezando também pelas pessoas Que estão sofrendo nessa pandemia Que são diversas, né? A gente está falando também daquelas pessoas Que são orfas Que ficaram orfas nessa pandemia, né? Situações muito adversas Então a gente está rezando Nos unimos Estamos unidos em oração por essas intenções Então convido você A junto conosco, né? Nós rezamos com você, né? E também por você, né? Nessa experiência que nós fazemos Nesses dias que estamos celebrando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Criador As nossas almas visitai E enchei os nossos corações Com vossos dons celestiais Vós sois chamado e intercessor Do Deus excelso dom sem pá A fonte viva, o fogo, o amor A unção divina e salutar Sois doador dos sete dons E sois poder na mão do Pai Por ele prometido a nós Por nós seus feitos proclamai A nossa mente iluminai Os corações enchei de amor Nossa fraqueza encorajai Qual força eterna e protetor O nosso inimigo repelir E concedei-nos a vossa paz Se pela graça nos guiais O mal deixamos para trás Ao Pai, ao Filho e do Salvador Por vós possamos conhecer Que procedeis do seu amor Fazendo sempre firmes crer Amém Vinde Espírito de sabedoria Instruí o meu coração Para que eu saiba estimar E amar os bens celestes E antepolo a todos os bens da terra Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vinde Espírito de inteligência Iluminai a minha mente Para que entenda e abraça Todos os mistérios E mereça alcançar Um pleno conhecimento Do vosso Um pleno conhecimento vosso Do Pai e do Filho Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vinde Espírito de conselho Assistime todos os assuntos Dessa vida estável Tornai-me dóce As vossas inspirações E guiai-me sempre Pelo direito caminho Dos divinos mandamentos Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vinde Espírito de fortaleza Fortalecei o meu coração Em todas as perturbações E adversidades E dai a minha alma O vigor necessário Para resistir A todos os meus inimigos Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vinde Espírito de ciência Faz-me ver a vaidade De todos os bens caducos Desse mundo Para que eu não use dele Senão para a vossa maior glória E salvação da minha alma Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vinde Espírito de piedade Vinde morar no meu coração Inclinaio para a verdadeira piedade E santo amor de Deus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vinde Espírito de temor de Deus Repassai a minha carne Com o vosso santo temor De modo que tenha sempre Deus Presente E evite tudo que possa Desagradar Aos olhos de sua divina majestade Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oração final Divino Espírito Santo Eu vos ofereço Todas as preces Da Santíssima Virgem E dos apóstolos Reunidos no Cenáculo E a estas Uno todas as minhas orações Suplicando-vos Que vos aprecieis Envie renovar A face da terra Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste os corações Dos fiéis Com a luz do Espírito Santo Dai-nos pelo mesmo Espírito O conhecimento E o amor Da justiça E que gozemos sempre Da sua consolação Amém Ave Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Amém Rainha dos apóstolos Rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Inclinai-vos para receber a bênção Que desça sobre vós E permaneça para sempre Por intercessão da Virgem de Pentecostes E da Beata Helena Guerra Apóstolo do Espírito Santo Desça e permaneça A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém